O mundo digital já está presente no ambiente educacional, não está presente de forma sistematizada e de forma importante do ponto de vista da escola, do que a escola oferece aos alunos. Porém, se a gente considera que a função da escola é receber os alunos e prover educação aos alunos, então a clientela da escola já fez a virada. A clientela da escola hoje, os alunos, eles já são a geração digital. Para o estudante, a possibilidade de trabalhar com mídias digitais na sala de aula é muito boa, porque ele começa a reconhecer na escola elementos da sua vida real, vamos dizer assim, da sua vida fora da escola. Mas hoje a situação ainda não está totalmente definida, totalmente configurada. Há, por parte de todos os atores envolvidos na educação, alguma angústia ou muita angústia em definição. Nós observamos que há escolas fazendo experimentos um pouco mais ousados, outras escolas que se pautam por uma atitude um pouco mais conservadora. A escola vai fazer essa virada digital, a nosso ver, no momento em que ela conseguir, além de implantar e implementar todos os aparelhos tecnológicos, dela se informatizar, ela também conseguir repensar o seu modelo de educação. Ela precisa estar cercada de segurança, ela precisa ter controle do que está acontecendo. Acreditamos que entre o livro didático convencional em papel e aquele livro digital que rompe com este formato do livro didático, ainda há um tempo grande de percurso, de experiências, de conquistas do professor e da escola, que deve-se revisar processos e modelos didáticos para conseguir fazer um bom trabalho. No meio de tudo isso, nós temos o professor que está arrumando em direção a incorporar a sua prática pedagógica às mídias digitais. Exatamente porque o professor se sente amparado, ele se sente estimulado a experimentar, porque a base de apoio dele, que é o velho conhecido e bom e eficiente livro didático, continua lá como anteparo do trabalho pedagógico. E, ao mesmo tempo, a plataforma digital permite que ele avance. E, ao mesmo tempo, a plataforma digital Alpha 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 Alpha